Essa é a minha nossa vida do gueto Assim que vivemos a nossa vida Com poucas oportunidades It's me Will you do gueto? Assim Assim que eu não tô vivendo Assim 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 que eu não tô vivendo Assim Assim que eu não tô vivendo Assim 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 que eu não tô vivendo Assim Assim E assim Minha mãe pedindo cancer e luta com mim Eu andei pra mim embalir Com tudo orgulho e cuidar de mim Não sabe o que sabe Não matá-lo Minha velha fala filha E ainda com medo E tudo o que eu pego não senti-lo Canto brórias com o Muri é bem cedo Credo a nós tudo já não se bilho No gueto é cheio produto Crianças vida adulto Cotas tá mexendo com o puto Mano A vida é muito curta Ontem tudo era sonho Uah A ossia real Minha talento já é segredo Mano Quilo é internacional Bona tentar Boca não podia É vida com cujo amigo não seguiu Na gueto preto Direto Papo reto Guido é pensamento Vida inteira Um gajo perto Meta na subida e top Essa minha destino tem que tá seguido Ali na Bing One day Na puder de ir lá Um dia na chegada Tudo dia um gajo na batalha Nha pensamento rica só fez a área Na busca que tá pa jura em minha mama Tudo dia um gajo na batalha Nha pensamento rica só fez a área Na busca que tá pa jura em minha mama Assim Assim que não te vivi na vida Assim 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 que a mim te vivi na vida Assim Assim E assim 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 que a mim te vivi na vida Assim Assim E assim 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 que tu vivi na vida Nha quero Dia e noite inimigos Não tem te levar cimento inteiro Padeu no seu cana consegui A atitude lá é um pensamento de ferro Cabeça erguida em cana desistim Está na estrada sozinho na busca dinheiro A ontem maiores que dá valor É pensar que um mancana chega ali Não It's me Will G Diga tomando um dia na subi Com todo orgulho e força em minha vontade Em cana para agrede aquilo escudo bing Nha pensamento que é realidade Em cana para cuspibara Flow com Z One day Na subi Um dia é sacrifício na acabar Tudo que tem no início tem no fim Na vida é brora Cabo prego pa Primeiro show Nenha gero Na bairu com mora Aquilo é surpresa Se buco a fi apunta bro do mar Na rádio bumbo Luntiga em tomar Every day Noste na game Noste na game Niga Every day Noste na game Every day Noste na game Every day Noste na game Niga Nesta nas Nesta na game Ouch Nesta na game Nesta na game Asens 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 Oh Oh Vida assim, 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 assim que a mente vive minha vida, assim, assim, e assim É assim que não vira na gueto, todo dia sacrifaz, niga Vida até custou caro, só que eu tenho mão na colo Canto, irmãos, que desaparecem fisicamente Nuba, e a niga vem é no dia Buba, e a niga, mi dana kid humanity Begato from Elipen Midex pro O que é isso?